A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. Música Música Bom pessoal, está no ar o programa Conexão, mostrando este lindo projeto de Tapes, que é a fábrica de pequenos gaiteiros. O que a gente está ouvindo agora é Sweet China Mine, um dos maiores clássicos da banda Guns N' Roses. E essa mistura de cultura, de rock, tirada pelo talento de jovens que não estão aqui nem um ano, é o que está fazendo sucesso em um dos melhores projetos de Tapes. Professor Clayton, gostaria que tu viesse aqui conversar conosco e nos falasse sobre a importância desse projeto e principalmente, professor, como faz para novos alunos e novos talentos serem descobertos aqui em Tapes. Olha, em primeiro lugar, boa tarde, sejam bem-vindos. Basta inscrever, se inscrevam, por favor, venham e façam as inscrições, peçam para a mãe, para o pai, pelo responsável, para inscreverem, que já é um começo. Uma vez estando inscrito, venham para a entrevista, a gente seleciona vocês, pode levar algum tempo, mas a gente sempre chama. E para começar, a gente aprende o regional, como vocês acabaram de ouvir, tem Guns N' Roses, eu ensino tanto a música regional, como a música clássica, quanto o rock, quanto o reggae, diversos gêneros, porque a criança não sabe o que ela quer ser no futuro, ela não sabe se vai ser um músico só do regional, ou vai ser um artista sertanejo, não sabe, não sabe nem se vai ser artista. Então ela tem que ter diversos nichos de conhecimento. É importante deixar claro que é um projeto totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito, isento, é totalmente free, inclusive os instrumentos o projeto fornece. Fica à disposição aqui na Casa de Cultura, tem um número X de instrumentos para os alunos, os alunos vêm, praticam após as aulas e vão exercitando as músicas que estão sendo ensinadas. Eventualmente se empresta um instrumento para o aluno levar para casa, posteriormente. É bem bacana isso. Professor, hoje são quantos alunos aqui no projeto dos gaiteiros? Atualmente no projeto estamos com 18 alunos. Estamos ampliando e estamos abrindo novas vagas, sendo que os mais antigos que já estavam tocando algumas músicas satisfatoriamente e que propiciam aprendizado, vamos dizer assim, por conta própria de outros temas, outras músicas, porque eu só dou o pontapé inicial. Todo projeto ele ensina até certo ponto, depois o aluno se torna como um autodidata. O aluno aprendeu da vaga para outro. E é o que a gente está fazendo. Já estamos com vagas abertas, novas vagas abertas e vamos preenchê-las. Bom, e a gente vai interromper um pouco o ensaio deles, mas não vamos fazer com que eles parem a música, com que eles parem com a gaita. A gente vai batendo um papo com o pessoal aqui para saber como está o projeto, há quanto tempo eles tocam. Há quanto tempo já que tu faz parte da fábrica de gaiteiros aqui de Itapes? Um ano e meio. Um ano e meio. E como é que foi esse processo de aprendizagem? Quanto tempo demorou para aprender? Como é que foram as aulas? Tu lembra como é que foi o começo? Foi muito difícil no começo. Eu não tinha um grande interesse, um interesse de leve, mas com o tempo eu consegui muito conhecimento e muito interesse pelo projeto. E além de tocar também é importante pelos amigos, né? De rever o pessoal, interagir. Sim, é muito importante para nós demonstrarmos o nosso potencial. Quanto tempo você acha que demorou assim para conseguir tirar a primeira canção? Quanto tempo? Ah, em torno de umas duas ou três semanas. A gente vai mostrando aqui o pessoal. Vamos falar com esse jovem aqui, com a bermudinha aqui. Há quanto tempo, mais ou menos, já faço parte aqui da turma dos gaiteiros de Itapes? Um ano já. E tu gosta de vir aqui em Israel? Adoro. O que tu mais gosta assim na música? É se apresentar, é treinar, é ficar com os amigos? É me apresentar, é o que eu mais gosto. Quais as músicas que tu mais gosta? Quais os estilos que tu mais gosta de ouvir? É o rock, estilo do All Might. Vamos passando por aqui. Há quanto tempo já tu faz parte do projeto? Seis meses. Seis meses. E já tá conseguindo pegar a turma, tirar as músicas, conseguindo tu tocar junto com o pessoal? Duas músicas. O que tu mais gosta de ouvir e tocar? Sweet to all my. Meu nome é Kaique de All Might e eu faço parte da fábrica de gaiteiros de Itapes. Agora vocês vão ouvir o som de Sweet to all my. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.